Fala galera, beleza? Aqui é o Kizumba e esse vídeo é só para avisar que está rolando um sorteio aqui no canal Nesse jogo aqui, Lara Crawford and the Guardian of Light É um jogo da Lara Crawford em visão isométrica Acho que foi o primeiro a ser lançado nessa visão Você pode jogar sozinho ou pode jogar em dupla com um amigo O sorteio vai acontecer lá na Twitch TV no meu canal, Twitch TV barra Kizumba no dia 31 de janeiro Não é obrigado estar lá no canal, você vai ganhar de qualquer forma É só seguir os passos que está aqui na descrição no link Tem itens obrigatórios e tem não obrigatório Mas conforme mais pontos você acumula no sorteio, mais chances você tem de ganhar E é isso aí pessoal, boa sorte a todos Quem ganhar esse jogo aí vai ter várias horas de diversão Boa sorte, valeu, falou Boa sorte, valeu E aí Boa sorte, valeu Obrigado.